Para quem quer comodidade aliada à qualidade, inaugura aqui na Zona Sul da capital, Pemasa, com toda a tradição e credibilidade nos serviços prestados. E atenção porque tem promoção de inauguração. Agora aqui na Zona Sul, na Pemasa, todos os serviços com 15% de desconto. Você encontra peças, pneus e serviços, tudo em um único lugar. E a estrutura super completa, com sala climatizada, aquele cafezinho delicioso e uma equipe altamente qualificada para atender você. A Pemasa inaugura na Zona Sul e inaugura com promoção 15% de desconto nos serviços. Telefone Pemasa Zona Sul 3227-5987. Não perca a oportunidade de fazer os serviços no seu veículo pelo menor preço. Venha para a Pemasa aqui na Zona Sul com promoção de inauguração.